Música Amigos e amigas do canal Porta Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite, Andônio José mais uma vez com vocês Dessa vez trazendo uma notícia policial É que uma carreta, ela foi apreendida e o motorista foi preso na cidade de Jatai, lá em Goiás, na BR-364 Com nada mais, nada menos que 14 toneladas de entorpecente Que estavam escondidos dentro de uma carga de ração para cachorro e óleo vegetal Eu vou colocar a reportagem toda aí na frente para vocês verem E no final eu vou fazer algumas considerações aí sobre a carreta e sobre o motorista que não conduziu ela O vídeo mostra quando mais de 14 toneladas de maconha São encontradas em meio a uma carga de óleo de soja e ração para cachorro Isso foi na BR-364 em Jatai, no sudoeste do estado de Goiás Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a abordagem aconteceu porque o caminhão estragou, deu problema mecânico E o suposto caminhoneiro foi preso A abordagem foi feita na noite de quarta-feira, dia 4 De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista ficou nervoso com a presença dos agentes Aí eles decidiram vistoriar o caminhão A corporação informou ainda que essa é a maior quantidade de droga apreendida em rodovias federais que cortam Goiás Segundo a equipe, o motorista de 43 anos já tem passagem por contrabando Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para ajudar a cortar a lataria do baú Para que a droga fosse retirada De acordo com a PRF, o motorista confessou que pegou a carga em Vazia Grande, Mato Grosso E levaria para Uberlândia, no estado de Minas Gerais Inicialmente, a Polícia Rodoviária informou que havia 12 toneladas No entanto, após a pesagem oficial, a quantidade da droga subiu para mais de 14 toneladas Os policiais passaram parte da noite e madrugada fazendo a contagem da droga E a identidade do suposto caminhoneiro não foi revelada Foi preciso também a contratação de chapas para ajudar no transbordo da droga Pois bem, meus amigos, eu procurei em vários sites de notícia aí Mas alguma coisa referente a essa apreensão Principalmente sobre o nome que envolve a carreta que foi presa Que é de uma grande transportadora Infelizmente, eu não consegui maiores informações Principalmente uma nota de esclarecimento Porque a gente não sabe aí, por exemplo, nessa carreta pode estar aí na mão de um agregado Ou também de uma pessoa aí se passando por caminhoneiro Para conseguir agregar um cavalinho aí e puxar a carreta da empresa Pode ser também uma carreta clonada Pode ser uma carreta aí adesivada com o nome da empresa Então são várias dúvidas aí que precisam ser esclarecidas Mas deixem as suas opiniões aí nos comentários Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima